Fala aí meus inscritos, beleza? Tudo bom com vocês? Vocês estão bem gente? Então se vocês estão bem, tá ótimo, tá? Você que tá chegando no meu canal agora, não conhecia ainda, ó, já vai se inscrevendo Deixa aquele like no vídeo, que ajuda demais Gente, faz um comentário aí, ajuda muito o que você achou das dicas Isso jura demais o vídeo chegar pra mais pessoas, tá? Então você que chegou no meu canal agora, que não conhece, prazer Seja bem-vindo ao canal Dicas do Beto Aqui eu vou dar de graça pra vocês, contato dos melhores fornecedores Do Brás, 25 de Março e Santa Efigênia, tá? Estou aqui num top, fornecedor top demais de eletrônicos, tá? Tem muita estrutura, tem preço, tem variedade de produtos Então se você gostou da ideia, já deixa aquele like no vídeo aí E vamos ao vídeo que hoje tá demais Pessoal, e como eu sempre faço, tá? Nos últimos vídeos, eu separei alguns produtos pra vocês aqui São novidades aí, dicas pra vocês venderem aí na loja de vocês, tá? Na sequência eu vou mostrar pra vocês aí O que eu sempre mostro, são cabos, carregadores, caixinha de som, tá? É rapidinho, coisa de dois minutinhos, já mostrei as novidades pra vocês aí Eu gosto dessas dicas, gente, porque é sempre bom Tem muito, muito produto aqui no estoque dos fornecedores Que às vezes vocês nem sabem que tem Então eu gosto de mostrar sempre Todo vídeo eu mostro uma coisinha pra vocês aí Novidades legais mesmo pra vocês ganharem dinheiro, certo? Vamos começar? Vamos lá então, gente, eu tô aqui com o Luiz, tudo bom Luiz? Tudo bom Vamos mostrar as novidades, pessoal, e depois a gente mostra na sequência aí Os produtos mais populares que o pessoal costuma comprar, tá bom? Eu vou começar, gente, logo por... como que chama isso aqui mesmo? Esse daí é lâmpada de emergência Lâmpada de emergência, ó E essa aqui é grande, gente, ó Né, Luiz, ó Esse daí é o maior que tem O maior que tem esse aqui É um produto diferente pra você ter na sua loja aí, ó Quanto tá custando na tacada essa lâmpada aqui? Esse daí tá 35 na tacada 35 reais, gente, olha como tá barato Uma lâmpada de emergência 35 reais É um produto que você pode vender aí com 70 reais, né? Na sua loja aí, certo? Primeira dica Vamos lá Outro produto que eu achei bastante interessante também É esse... é uma espécie de projetor aqui Que você coloca no jardim, né, Luiz? É, você bota no gramado Ó Bota ele lá dentro Depois ele fica projetando na parede Umas luzes que nem a estrelinha Coraçãozinho e tal Olha que legal, gente, ó Ele projeta na parede da sua residência aí Várias imagens, tá? Olha que legal Dica nova pra vocês aí Quanto tá custando esse projetor aqui? Esse daí tá 85 no site É tipo um ring light, né? Um outdoor ring light aqui, ó Laser light, aliás 85? Isso Mais uma dica Bem rapidinho, tá, gente? Pra não ficar demorado Aqui também é uma dica muito boa Tá vendendo bem pra caramba É um carregador de celular pra moto Não é isso? Um suporte Um suporte Que você pode carregar o celular direto na moto É isso, né? Olha que legal, gente Quanto tá custando isso aqui? Esse daí tá 25 reais 25 é o preço aqui, ó 25 reais no atacado, certo? Esse aqui é um... Como que chama isso aqui? Esse daqui é uma lanterna pra bike Que é com bucinha Ele você bota aí no manobre da bike Aí você coloca esse também aí Do lado do seu braço Aí toda vez que você vai Que você passar rapidinho Só aperta esse daí, ó Ah, legal É lanterna e buzina ao mesmo tempo? Isso mesmo Olha que legal, gente Tá vendo? Dica importante pra vocês aí E quanto tá custando um desse aí? Esse daqui tá 27 27 reais Olha que dica legal, tá bom? Vamos lá Rapidinho Que essas dicas Eu dou muito rápido Pra gente ir logo pro principal Aqui é um carregador Pra quê que você falou? Esse daqui é carregador Pra controle de Xbox One Ah, do Xbox One, né? Esse daqui é muito bom Tá 15,50 no site 15 reais e 50, tá? Lembrando que eles têm um site Vocês podem comprar pelo site Tudo certinho já, tá, gente? Vou deixar o link pra vocês aí Vamos agora Olha isso aqui Que eu achei muito bacana Esse suporte para celular Aqui, gente Olha que bonito O design desse suporte aqui, ó Ah, nunca mostrei ele no meu canal Olha que bacana Quanto tá custando esse aqui? Esse daí no site Tá 13 reais Tem preços variados Desse daí Tem modelos variados também Tem a partir de 12 reais É, que tem vários modelos aqui Só um, né? E outra coisa interessante, pessoal Quero falar pra vocês, ó Que no site deles Você tem uma facilidade Quanto mais você compra O preço cai, né? Tem essa facilidade também É bem interessante, tá? A partir do último vídeo Já mostrei pra vocês Você compra, por exemplo 10 peças a um preço Você compra 100 peças É outro Quanto mais você compra Mais você tem descontinho aí Certo? Vamos continuar aqui Então 13 reais esse suporte aqui Isso mesmo Certo? Webcam, vamos lá Nossa webcam Quanto tá custando aqui, ó Esse daí tá na faixa de 75 reais No site 75 reais? Olha que bacana Esse daí é o melhor que tem aqui O melhor que tem, né? Tá? Alto foco, certo? E o mais em conta Se não quiser pagar mais caro É esse daqui Esse aqui tá quanto? 45 reais Ah, pessoal, ó Esse daí Esse 75, esse 45 Certo Então esse aqui 75 reais, tá? Top essa webcam aqui E eles tem aqui Um pouco mais baratinho Pra vocês aí Que é 45 reais Nota caro, tá? Tudo diferente Pra vocês terem na loja aí, tá? Agora, ó Isso aqui O que é isso aqui, Luiz? Esse daí Geralmente o pessoal fala Placa de áudio pra ele Mas é adaptador de som Esse daqui Tá 10 reais Esse daí é pra você colocar E adaptar o som Que tem no PC Gamer Ah, que bacana E tá uma plaquinha de áudio Um adaptadorzinho aí pra áudio, né? Isso, né? Quanto? Esse tá 10 reais Barato, hein, gente? Ó, 10 reais Que novidade pra você ter na loja de vocês aí, tá? Que eu quero mostrar essas novidades pra vocês aqui Ó, essa fonte aqui, pessoal É uma fonte universal ou não? Fonte universal Que vem de 9 volts De 3.5 até 9 volts Aqui você troca ele A feiragem E esses daqui São os pinos que vem dentro dele Que você pode trocar Entendi Quanto tá esse aqui? Esse daí tá 20 reais 20 reais Olha que legal, gente Também que eu achei bem interessante Aqui Eu nunca tinha visto Vou mostrar pra vocês Pela primeira vez No meu canal Aqui, ó Uma balança Pra você pesar o peso da mala Por exemplo Vai fazer uma viagem Tem um peso determinado, né? Olha que legal, gente Novidade top Ninguém mostrou isso pra vocês ainda Só o Betão que traz, hein? Quanto tá esse aqui? Esse daí tá 20 reais 20 reais Essa balancinha digital aqui, ó Pra pesar bagagem, né? Mala, essas coisas Legal essa dica, hein, gente? Vamos ter Isso aqui é muito útil Pô, sem dúvida nenhuma Baratinho 20 reais, ó Você pode fazer um controle Na hora de viajar, tá? É, aparador de pelos da Inova, né? Da Inova? É, ó Aparador de pelos da Inova, tá? Novidade pra vocês aí Produto novo também Quanto tá isso aqui, Luiz? Esse daí é da qualidade boa Esse daí tá 25 reais 25 reais da Inova, ó Produto pra ganhar dinheiro, tá? Vai na dica do Beto aí Que você ganha dinheiro Também achei muito interessante Esse... Esse... Carregadorzinho Ele espalha o sinal do som, né? Como que funciona? Esse daí é transmissor de Bluetooth Esse daí você volta Onde eu vou tô sincero E... Ele toca nos outros Falantes todos do carro? Eu tô falando de todos É com Bluetooth E tem que ver também Com auxiliar E também é pra escutar Rádio FM Que legal, cara, ó Tá vendo? Adaptador aqui Top pra caramba O que tá custando esse aqui? Esse daqui Pro pessoal que não tem mistral Esse daqui é o mais em conta Que eles vão achar Esse daí tá 18 reais 18 reais Ó, digital, né? Ele, né? É, digital Que legal 18 reais, tá? É, deve carregar o celular Beleza? Eu separei pra vocês Dois controles aqui Rapidinho, tá? Esse aqui pra que que é? Esse daí é controle Xbox sem fio Controle Xbox sem fio? Esse aqui é sem fio Que legal Quanto tá custando esse aqui? 110 reais 110 reais Tá bom? E esse outro é pra play Esse daqui é pra playstation 3 Playstation 3, né? É Olha, tem várias cores Tá, quanto tá custando esse? Esse daí tá 55 reais 55 reais, beleza? Então essas foram as dicas de hoje Pra vocês aí De novidades Que a gente não costuma mostrar no canal Agora vamos mostrar pra vocês aí Os produtos que mais vendem Que vocês costumam trabalhar aí Certo? Vamos lá Vamos lá então, gente Vou começar pelos pendrives Aqui o pessoal tem pedido demais No último vídeo eu não mostrei Vocês comentaram aí, Betão Mostra os pendrives pra gente Então tá aqui Tá na sequência aqui Tá? Tô com o Luiz Ele continua me ajudando aqui Então o pendrive Gente, 100% original, tá? Pode comprar Que aqui é filé pra vocês aí, tá? Então o de 4GB Tá 15 reais no atacado Certo? 15 reais no atacado Certo? Esse de 8GB Esse de 8GB Tá 18,50 18,50 Lembrando que pra todos Ó Da mesma forma que tem aqui De gigas O pendrive Tem também os cartões de memória Tudo o mesmo preço aí na sequência Certo? Então vamos lá repetindo 4GB 15 reais 8GB 18,50 Vem o de 16GB Aqui gente, ó 20 reais no atacado 20 reais É isso, Luiz? É isso, mano Tá? E o de 32GB Tá top demais o preço Gente, ó 25 reais no atacado Então vamos aproveitar Pra ganhar dinheiro, tá? Pendrive Enfamei pra vocês aí Os cartões de memória A mesma coisa Tá? A mesma quantidade de giga E preço, tudo igual É só olhar no site dele, gente Quanto mais vocês acompanharem lá Mais desconto vocês vão ter, tá? Lembrando pra vocês Que além de ser original Esse daqui Tudo vem com garantia, tá? Tem garantia, tá? Então tá Garantia de quanto tempo? De 3 meses Garantia de 3 meses Certo? Tem pendrive musical Também, inclusive Baixou o preço, tá? Ele fez um preço especial Pra vocês aí Tá 17 reais agora No atacado, tá? Aí são vários ritmos, ó Funk, setanejo, tal A faixa de 700 A 900 músicos Geralmente tem esses Pendrive aqui, tá? Então pendrive musical Baixou o preço aqui Tá 17 reais Já era um preço bom 17 reais no atacado Pra ajudar vocês Do canal aí Certo? Vamos lá, gente Caixinha de som Pra vocês agora aqui, ó Tem bastante oferta Fica ligado aí, tá, gente? Ó Esse modelinho aqui É bastante conhecido Ainda vende muito bem, tá, pessoal? Bom Acima de 10 peças, pessoal 15 reais, tá? Se comprar de caixa fechada aí Tem desconto, né, Luiz? Tem, tem Certo? Tem Modelo que vende muito bem Essa caixinha aqui Praticamente se vende sozinha, cara Impressionante, tá? Aí o Luiz Tava me mostrando, gente Tava me recomendando Essa caixinha aqui, ó Falou que é Qualidade tão boa Quanto a da JBL Diz que é muito boa Essa caixa aqui Quanto tá saindo no atacado? Essa tá 75 reais 75 reais Ela tem alcinha, ó Certo? Fica a dica pra vocês aí Modelo top pra vocês aí Som de qualidade 75 reais Atacado Certo? Essa aqui Tá um sucesso Porque ela é a prova d'água, né? Prova d'água Esses três modelinhos aqui Gente, essa caixinha Gente, essa caixinha tá vendendo muito Porque além de elas terem Uma qualidade de som top pra caramba Essa marca aqui Automex? É Automex Meu, dispensa comentários Quanto tá custando essa aqui? Esse tá 52 52 reais Gente, se você não tá trabalhando Com essa caixinha aí, ó Compra porque ela tá vendendo muito bem Ela é a prova d'água Tá bom? Esses três modelos aqui, ó Esse modelo tá quanto? 48 reais 48 reais Tá? Esse daqui acho que é o mesmo preço, né? O mesmo preço é esse daí Essas duas é o mesmo preço 48 reais no atacado Certo? E essa aqui? Esse daí tá 52 reais 52 reais, beleza? Vamos continuar aí, gente Caixinha de som pra vocês, tá? Tem essa caixinha aqui Que, meu Não precisa nem falar nada Vende demais Gente 25 reais O preço aí de quatro meses atrás Ele ainda manteve o preço aqui pra vocês, ó Essa caixinha vende muito, tá? 25 reais no atacado, certo? E se não gostar daqui mesmo tem canope Ah, canope, quanto tá? Esse é o mesmo preço, 25 25 reais, ó, gente Dois modelos pra vocês aí A 25 reais, certo? Muito bons Vamos continuar aqui, ó Mas em conta com visor É digital esse aqui, né? Visor digital, ó Quanto tá essa aqui? Esse daí tá 30 reais 30 reais, tá, gente? Essa marca aqui é muito boa também, ó Tá? Com visor digital 30 reais atacado, tá? Essa aqui também é outro modelo aí Que dispensa comentários Vende muito bem, tá? É aquele que tem um suporte pro celular Você coloca? Tem várias cores Tem várias cores, ó Tá vendo? Quanto tá essa aqui? Esse daí tá 30 reais 30 reais no atacado, tá? Tem muita cor diferente Outra caixinha que tem um som muito bom Pode comprar, colocar na sua loja Que vai vender, certo? Continuando aqui, ó Essa é outra caixa que tem suporte pra celular Aqui, ó Você coloca a playlist É, um pouquinho maior Da Automex também É maior essa caixa aqui, tá? E quanto tá custando essa aqui? Esse daí tá 40 reais 40 reais, gente Olha que legal Olha, tem muitas cores diferentes também Tá? Recomendo Caixinha muito boa pra vocês aí 40 reais atacado, né, Luiz? 40 reais, isso mesmo Certo Eu vou mostrar um radinho retrô pra vocês Só que antes Eu queria mostrar pra vocês Essa caixa aqui, gente Caixa Essa caixa aqui é um espetáculo Você pode tirar aí Ligar? Pra gente dar uma olhada Gente, presta atenção Que caixa linda, tá? Muito boa mesmo Olha que legal O cliente compra muito esse daí Compra demais É porque ela tem muita qualidade Essa é muito bonita É um som gostoso pra caramba Ele vai ligar pra vocês aí Tá bom? Aqui Olha só, gente Top demais, né? Esse muda até de cor aqui Ele muda de cor também Essa caixa Nossa, é um sucesso, cara Quanto tá essa aqui, né, atacado? Essa daqui, né, atacado Tá 125 125 reais, tá? Fica a dica pra vocês Caixa top demais, gente Pode comprar Porque é muito boa Ela ainda tem um som Muito legal Ela tem um design legal Essa luzinha dela Que acende aí Olha que linda Você pode ir mudando as cores Olha que legal Certo? Esse daqui muda dependendo da música É, com a vibração Ela vai sentindo a vibração E vai mudando de cor 125 125 125 reais, tá? E pra fechar aqui Uma dica pra vocês legal Que são esses radinho retrô Que vende sempre muito bem, gente Ó Pessoal, esse aqui tem lanterna, né? Tem lanterna Entrada de USB Entrada USB, lanterna Conta esse daqui Esse daí tá 75 75 75 reais, beleza? Pessoal, olha só o que eles trabalham aqui Eu não mostrei pra vocês no último vídeo Ele fez preço especial pra vocês aí, gente São relógios e smartwatch, tá? Meu canal é muito forte Tem muita gente que trabalha com smartwatch aqui A gente resolveu fazer uma promoção pra vocês aí, né, Luiz? Isso mesmo Ó, dá só uma olhadinha o preço aqui do F8, né? F8 tá 85 reais 85 reais, ó Aí vou mostrar já pro pessoal Vende muito, gente O modelo que... Essa pulseira dele chama muita atenção Esse modelo aqui, ó Vende demais Pode comprar Ótimo produto pra você investir aí 85 reais Atacado F8, certo? Qual que é esse aí? Seguindo desse aí Tá esse daqui O LD5 LD5? Sim Tá 95 reais 95 reais aqui, ó LD5 pra vocês aí Certo? 95 reais Depois Próximo Um W34 W34 Esse aqui já tá 100 reais Que, ó Quando mais caro é, melhor a qualidade Certo, ó Gente, ó Vem tudo certinho Cabo de carregador Quanto? Esse daí 100 reais Tá, esse qual que é mesmo, modelo? O W34 W34 100 reais, né? Sim Bora, continuando aqui, ó Depois a gente tem o P70 e o P80 O P80 Que tá na faixa de 95 e 100 reais Tá, então o P70 é 95 Esse daqui E o P80 Gente, o P80 por 100 reais tá muito barato, hein? Top, tá muito bom o preço, viu? Depois desse aí temos o W26 Que, pra mim, é o melhor que a gente tem aqui É esse daqui W26 Quanto tá ele no atacado? Esse daqui tá... Peraí, 120 reais Tá Que modelo aqui é esse? É o W26 W26, pessoal 120 reais? Isso, mano Certo? Fica a dica pra vocês aí Smartwatches também trabalham aqui Vamos continuar Tem caixa de som Tem carregadores ainda pra mostrar pra vocês Tem bastante coisa legal E tudo com uma feta especial pra vocês, tá? Pessoal, e pra fechar Com chave de ouro, tá? Com chave de ouro Vou mostrar pra vocês Três modelos de câmeras aqui Que tá um sucesso absurdo E olha só a marca It Blue Muito boa É da mesma família da Le Long, né? Isso, mano Tá? Vale a pena, gente O preço tá sensacional Deixei até por último aqui Pra fazer destaque pra vocês E na sequência Vocês podem ficar aguardando aí Vou fazer um vídeo nessa loja aqui Só de cabos e carregadores pra vocês aí O vídeo vai ficar muito legal, tá bom? Vamos começar por essa câmera aqui Externa, né? Esse daqui é câmera externa A prova d'água Pode ficar no templo Lá fora Se chover Não tem problema nenhum, né? A solução é Full HD Full HD Tá a resolução dela, gente Serve pra Android iOS Wi-Fi E Greenloons Tá certo Quanto tá custando, Luiz? Essa aqui Esse daí tá 225 225, gente Essa câmera aqui O pessoal vende aí Na Santa Efigênia Uma câmera dessa aqui Pro no mínimo Uns 400 pau 500 pau Aqui você vai pagar 225, tá? Pode vender aí Com preço bacana na sua loja Esse daqui O Android É... É, muito legal, né? Formatinho de robô aqui Top demais Essa aqui é Android, tá? Ó, gente Full HD também Tá vendo? Visão noturna Detecção de movimento Cara, muito legal Quanto tá custando essa? Câmera inteligente Com rastreamento Quanto tá custando esse aqui? Esse daí tá 150 reais 150 reais Toda essa loja Dá pra controlar pelo celular Não dá? Com o aplicativo, né? Beleza Esse daqui é automático Ele só guia você assim Tipo, você Vê alguma coisa Ele mexendo aí Ele vai gravar E onde tá mexendo Ah, ele acompanha os movimentos, né? Isso mesmo Muito legal, gente Vamos lá Essa câmera IP aqui Essa aqui dispensa comentários também Muito top Da It Blue, tá? Quanto tá custando essa aqui? Esse daí tá 125 Esse aqui é resolução HD Com... Cara, 125 Pessoal Olha o produto aí pra vocês venderem aí Mercado Livre Shopping Ganhar dinheiro, hein, gente? Beleza? Pessoal, eu me sinto muito tranquilo De informar pra vocês Esse fornecedor Por quê? Aqui ele tem tudo A pronta entrega, tá? Quando você faz o pedido Não vai ficar esperando Já tem um produto pra te entregar Ele já enviou E te enviou o mais rápido possível Eles embalam E já enviou pra você O mais rápido possível Por exemplo, ó Tá vendo aqui Esses dois carrinhos aqui, ó É tudo produto Que já vai ser enviado hoje, tá? Já tá saindo pro correio Transportador aqui Pra vocês aí Pessoal que fez o pedido, certo? Esse aqui é só uma remessa Que sai agora de manhã, tá? Tem mais pedidos que saem aí Durante o dia Então pode ficar tranquilo Pode comprar Que aqui o negócio é bem seguro Certo? Pessoal, eu tô vindo aqui Aguardando aí O vídeo de cabos carregadores Que eu vou mostrar pra vocês Ficou top demais, tá bom? Pessoal, então é isso Se você não conhecia o meu canal Já se inscreve Deixa aquele like no vídeo Você que já é inscrito Que sempre acompanha meus vídeos Muito obrigado, pessoal E até o próximo vídeo, tá? Tem o contato deles aí O link do site deles Pra vocês conseguirem as compras Tem tudo certinho aí na descrição Valeu, gente Até o próximo vídeo